treina no quebrão rapaziada, vamo que vamo é embaçado de primeira marcha eita cumpade caralho pegou aqui quase queda pegou aqui quase a queda é muito pequeno eita rapaziada quase levei uma queda aqui tentando quebrão aqui é muito pouco espaço para puxar de primeiro e jogar a segunda mudança o papo cano neutro já vem de lá já daria ali é é porque não dá para o cara jogar a segunda antes do quebrão não dá para o cara passar a marcha antes tenta vir de lá vem lá do meio do bairro do mato ali puxa assim ó não vem roda do bairro assim não tenta tipo vim de cá ó vem dali vem e joga eu sei tá ligado tô ligado por pouco hein galera 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 deixa eu explicar mais ou menos o que aconteceu aqui no treino agora eu tava tentando quebrão tá ligado eu acho que vocês já sabem o que é quebrão puxa a moto para o lado vai para um lado vai para o outro e pum puxa a moto tá ligado tô treinando só que o varandão espaço é pouco tá ligado lá eu tenho que puxar o quebrão de primeira marcha e na verdade para puxar o quebrão ele tem que ser de segunda marcha mas como o varandão é pequeno eu puxo de primeira no quebrão tá ligado e depois que ela sobe para o grau eu jogo a segunda e como eu falei para vocês já no vídeo anterior tá ligado no vídeo anterior de grau aí que eu postei eu expliquei para vocês tá ligado que puxando puxando de primeiro joga na segunda às vezes ela joga você para trás e acabou acontecendo isso aí agora eu dei o quebrão puxei joguei a segunda ela tava no grau e ela jogou para trás eu me descontrolei na hora tá ligado e taquei o pé no freio graças a Deus não derrubei a moto a câmera quase cai do capacete aqui foi por pouco felizmente né quem treina grau tá sujeito a acontecer isso aí graças a Deus não foi o pior eu coloquei meu pé no chão bem rápido bati meu pé com toda força no chão mas segurei a moto aí que deu pra salvar a moto tá entendendo e é isso aí rapaziada só explicando pra vocês o que aconteceu pra vocês não ficar pensando aí pô por que será que aconteceu isso meu por que será que aconteceu isso só dando explicação porque pra tudo tem um porquê né isso aconteceu por conta disso um erro uma falha porque o varanda é pequeno é mais pra treinar o willy tá ligado pra zerar tentar zerar com o pé na alça treinar o zerinho pra quem tá aprendendo os primeiros passos aí do grau subir a frente da moto tá ligado subir a roda e é isso aí galera só explicando o que aconteceu se você não for inscrito se inscreve no canal deixe seu like aí me acompanhe na rede social que eu tô usando mais ultimamente que é o instagram me acompanhe me segue lá tá beleza vem trabalhar agora brau até o próximo vídeo valeu fui é nóis